A mulher que aparece no canto esquerdo do vídeo é Nayara dos Santos, de 19 anos. O homem que está de costas e bermuda é Daniel de Oliveira Faria, namorado dela e capitão da polícia militar. O vídeo não mostra, mas Nayara foi até a esquina e teria discutido com a amiga. Em seguida, ela volta e pede a arma do policial. Segundos depois, um tiro. Nayara volta correndo com a arma na mão. Kathleen Lohane Carvalho, de 21 anos, morreu no local. Um crime frio, calculado por um motivo banal. É que vítima e suspeita moravam juntas, mas na hora de dividir as despesas do apartamento, elas não chegaram a um acordo. Foi o estopim para a discussão e a atitude extrema. Na delegacia, o policial disse que não viu quando a namorada pegou a arma dele. Apesar das imagens mostrarem o contrário. Cerca de um mês elas vinham se desentendendo em razão de despesas, incomum da casa, conta de luz, conta de água, coisas do tipo. Foi o que ela alegou. Nayara e Daniel vão responder pelo crime. Eles foram ouvidos e liberados. Pela lei eleitoral, ninguém pode ser preso até cinco dias antes das eleições. Em nota, a polícia militar de Goiás disse que a corregedoria determinou a instauração de inquérito para apurar a participação do policial no crime.